Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada E confesso que eu acreditei em meias verdades Você nunca me disse, te amo, mas também não disse que não Quando eu fazia tantos planos, que você nunca vai saber, nunca vai saber Quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Mesmo assim ainda te amo Mesmo sabendo que eu Posso de repente ser o outro Não posso te esquecer Se eu soubesse que ia ser assim, desde o começo Não teria te ligado, não é mais bem que eu mereço